Mas que linda! Adorei essa música! Uma homenagem, né? Uma homenagem a Cátia, não é? Lembra dela? Lembro, nossa! Tanta gente, hoje em dia as pessoas dizem assim, poxa, eu lembro dessa música, a gente fala da Cátia, por onde anda a Cátia? Uma homenagem, que bacana? A Cátia, que Cátia? A Cátia, a Cátia é uma amiga minha, que trabalhava comigo, ela trabalhava comigo, era costureira! É, querida, já foi demais pra nós duas, assim. Uma homenagem, que beija, amiga! Entendeu? Só tá demais! Posso fazer o fingir? Não! Quer beijar o moço? Beijo! Tá doida! Eu não gosto! Eu esqueci! Essa coisa! Conversa no comissário! Espera só um minutinho, desculpa, hein? Você viu que ela entrou na nossa conversa! Pois não, querida! Posso falar? Pode! Quer pedir o quê? Eu gostaria de pedir uma coisa muito simples! O quê? Por favor! Eu gostaria de dar uma chegada lá no seu camarote! Camarim! Usar suas roupas, que cabem! Cabe? Essa cinturinha realmente é... Quanto você tem de cintura? Mais ou menos nos 190! 190? É! Começo de carreira! Acho que... Por quê? Agora tá quanto? Ah, tô nos 250! Entendi! Olha, você precisa tomar umas aulinhas com a Adriana? Que a Adriana está magérrima, linda! Leva ela lá, Adriana! Leva a bichinha para o seu personal trainer, entendeu? Porque o César bate, vamos lá! Isso, vai! O César não bate, o César bate! Não, o César não bate nela! O César faz ela fazer ginástica! Ó, a bichinha não tem barriga nenhuma! Vai, leva! Tchau, tchau! Briana! O que que é? Ah! Vai embora, Aririnha! Agradecer o tênis! Ele precisa agradecer o tênis! Que tênis é esse? É, peixe! Agradeço o tênis! Obrigado pela patrocínia! Obrigada, tênis! Primeira vez que a galera tem tênis do ar! Obrigada, tênis! Vai, Adriana! Vamos, então vamos! Leva a roupa! Você sabe que eu acho que isso aqui é só com uma lipo para resolver! Obrigada, Adriana! Aquelas cânulas assim bem grossas! Tchau, Adriana! Tchau, rapaziada! Tchau, tchau! Ai, de mim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!